Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no Conarratório da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é um FD, uma ficção em debate, do anime Dorohedoro. Que é um anime da temporada passada que eu acabei não fazendo o vídeo, mesmo tendo gostado do anime. Perdi o tempo, né? Quando você tem um time do negócio, você pensa em fazer e acaba não fazendo. E também não tinha um tema, né? Eu preciso de um tema pra fazer esses negócios. Mas o tema de agora, que também não existe ainda, na verdade pediram pra eu fazer. Eu falei, ah, eu quero fazer, mas não tem o tema, eu vou fazer, eu vou falar do anime porque eu quero. E é isso. Vou falar do anime porque eu quero falar do anime, porque é um anime legal, que eu gostei pra caramba. E vou aqui, organicamente, elaborar um roteiro agora mesmo, falando do anime. Porque eu sou porra louca. Então, Dorohedoro foi um anime bacana. Vou passar pra vocês as imagens aqui, né? E pegar, sei lá, no YouTube, pra enquanto eu falo dele. Vamos lá. A estética do anime é interessante. É uma estética de CG, mas é bem utilizada, sabe? É bem animado, em geral. É um pouco travado, na verdade. Mas não chega aos pés do mangá. A imagem do mangá, a estilização do mangá é muito superior. Porém, conseguiu-se transmitir uma atmosfera muito interessante. É muito particular do anime também, né? Como vocês podem ver, o mangá é genialmente mais tocante e mais impactante. E Dorohedoro é um gore. É um gore humorístico. É um gore trágico. Trágico no sentido de que, enfim, tem uma carga de sentimentos negativos e pesados no próprio traço do negócio. E no anime, não. O anime ficou leve. Muito leve. Ficou até caricato. Olha pra você ver o Kaiman aqui. Extremamente caricato. Agora, no mangá, não. No mangá tem um impacto, assim, tipo... Não chega a um berserker, porque o negócio, ele não é... Não é sério, né? Dorohedoro, ele é gore. Ele é pesado. Ele é sanguinário. É tipo um mundo, como posso dizer... Brutal, assim. Mas é uma pior palavra pra isso que eu não lembro agora. Mas é uma realidade extremamente... Onde a carnificina é a normalidade. Essa é a palavra que eu queria dizer. A carnificina, em Dorohedoro, é a normalidade. É o cotidiano. As máscaras, mesmo assim... No início, eu pensei que essas máscaras eram pele, na verdade. Eu não sabia que elas eram máscaras. Depois que eu fiz essa caca, eram máscaras. Mas, ó, máscara de coração, ou outra do caso do... Esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui. Eu esqueci o nome dos personagens. O Shin. Então, tem a máscara do Shin, que é um coração. Tem a máscara da Noi, que parece um psicopata. É um ladrão. E ela nem parece mulher, né? Ela é toda entroncada, assim. Tem a máscara do protagonista aqui, que eu vou ver aqui também. Que eu esqueci o nome. Do Aen. Do Aen também. É, o Aen também tem uma máscara bem bizarra, assim. As máscaras fazem parte da estética do negócio. E é um negócio pesado. É um negócio muito pesado. Você olha esse negócio gore, com carnificina, com a humanidade sendo tratada como se fosse carne de porco, carne de... Entendeu? É sangue pra tudo quanto é lado. É tripa pra tudo quanto é lado. É morte pra tudo quanto é lado. O mundo de Hall ali é o mundo onde você... É o mundo da cobaia. É um mundo onde todo mundo meio que pode morrer a qualquer momento, sabe? É como se você morasse num mundo sem lei. Num mundo sem ordem. Num mundo sem governo. Num mundo onde a sua vida não vale um centavo. Então, Douro Redouro é pesadíssimo. Só que o humor dele é muito bom. Então, tanto é que os vilões... O En, o Shin, a Noi... Eles têm tanto carisma e eles são tão importantes quanto os protagonistas. A gente adora os vilões. A Ebisu é hilária. Tá que a Ebisu não é vilã. A Ebisu é louca, só. Mas a Ebisu é hilária. E a Nikardo é genial. É muito gente boa. E o Kaiman também. O Kaiman é um crocodilo... É o cara que você quer ter melhor amigo do cara. Quer sair bebê com o cara. O cara é genial. Tá que quando ele pega pra cortar a pessoa, ele faz as pessoas virarem esse filezinho. A retalha dele. Não tem hesitação. Tipo, é absurdamente agressivo o Kaiman. Eu olho pra ele matando as pessoas. Olha o caralho. Como que o cara retalha a pessoa assim, sem nem hesitar. Sem nem piscar. Tanto é que a Nikardo, eu não entendo bem a Nikardo. A Nikardo é uma pessoa que deu as costas pro mundo dela. Porque o mundo dela era extremamente brutal e insano. E ela foi pro mundo de Hall. Viver como humana. E o mundo de Hall é quase a mesma coisa. É um pouquinho menor a brutalidade, né? As pessoas não são tão agressivas. Não tem, sei lá, a demência que tem no mundo dos magos. Que eu não lembro o nome do mundo dos magos agora. Não é tão demente, não é tão brutal. Mas a Nikardo, ela tá vivendo num mundo completamente. E onde morrer e viver é a mesma coisa. Então é muito assim, entendeu? Doro Redouro é um cenário extremamente interessante. Eu acho que o mangá deve ser muito melhor que o anime. O anime não é ruim. Mas o mangá deve ser muito, mas muito melhor. Só que deve ser o mesmo roteiro. Deve ser as mesmas coisas que acontecem no mangá e no anime. Mas vocês estão vendo as imagens, cara. É muito marcante, cara. Doro Redouro é um anime que já te marca na estética. Que o anime também, ele conseguiu ter uma marcação muito boa na trilha sonora. Na host. No modo como ele elenca os momentos da história. Então é um anime muito coeso. Muito gostoso de ver. Que flui muito bem. Os personagens estão muito bem caracterizados. Os dubladores estão muito bons. Principalmente o do Kaiman, cara. O dublador do Kaiman. E é da Ebisu também. Ebisu e o Kaiman são assim. Tipo, a Nikardo eu gosto. Mas a Ebisu e o Kaiman estão... Putz. É foda. É foda pra caramba. Gosto demais. Gosto demais. Tanto é que foi um dos melhores, né? Temporada passada junto com o Azo Ken. Junto com o outro. A temporada passada foi muito boa, né? Então o Doro Redouro acabou ficando em destaque. Mas também é um pouco apagado. Principalmente porque o Doro Redouro não é um anime sério. É um anime menos... Sei lá. É... A história é simples. Tem o Kaiman que perdeu a cabeça. Que ganhou uma cabeça nova de crocodilo. E quer descobrir o que aconteceu com ele. Tem a Nikaido que é uma fugitiva. Do mundo dos magos lá. Do mundo dos feiticeiros. Aliás. Os feitiços nesse mundo são muito criativos. O En é o fazedor de cogumelos. Ele tem magia de fazer cogumelo. É... De onde diabos o autor tirou isso? Eu não sei. É bizarro. Mas é engraçadíssimo. É genial. Aí a Noi é a regeneradora, né? Tipo, a maga que regenera... Ela é extremamente forte, cara. A Noi é quase imortal. Aí, tipo... E... O Shin... Qual é a magia do Shin? Eu nem sei qual é a magia do Shin. Ele é um psicopata desgraçado que retalha todo mundo. Isso eu sei. Mas, enfim... É... E a barata. Ai, meu Deus. Noororredora é demais. Essa barata com tênis. O humor de Noororredora é muito bom. É muito bom. Eu realmente acho... Assim, é hilário. E a sensualidade... Grotesca e meio... Descrachada. Tipo, a Nikaido. O traço opaco. O fosco, né? Tem um traço fosco. Precisamos ir no anime. Opaco. Que encaixa muito bem. Com a expressividade... Meio psicótica dos personagens. Todo personagem tem uma expressividade meio psicótica. Com ou sem máscara. Com a máscara fica... Dark, assim... Ao extremo. E a Nikaido mesmo. A expressividade dela de nonsense, cara. Ou a... A Ibi Su. Ou, sei lá... O Noi. A Noi e o Shin. É todo mundo muito nonsense. É todo mundo muito anestesiado. É um mundo muito... Como posso dizer? É... Cético. E ao mesmo tempo que hilário. Então, é... Essa carnificina... Meio que... Satírica. Uma carnificina satírica, digamos. Então, Douro Redouro é incrível. Incrível por vários motivos. Eu acho que... Eu deveria ler o mangá. Não leio porque não publicaram. É porque eu não leio Scam. Não gosto de ler Scam. Não sou muito fã. Mas... Eu deveria ler porque eu aposto que eu ia amar esse negócio. Igual... Gostei muito do anime. Mas o mangá eu ia amar bem mais, provavelmente. E... Esse peso atmosférico. Essa... Essa tensão... Constante. E o humor das vestuárias do Kaiman. Quando o Kaiman começa a usar as roupas bizarras. Fingir que é mulher. E... Ele trabalhando de... De assistente. De... De... Padeiro, né? De coisa assim. Nossa, cara. E a Nikaido que faz... Filézinha de... Qual o nome do que do negócio? Ah, nem lembro. Ela como cozinheira também. E... O passado do Shinko, né? Não tinha abraço. E a brutalidade. Nossa, é muito carneficina. É muito sangrento. É muito gore. E é muito satírico. E é muito bem encaixado. E... Essa é a alma de Toro Redouro. É... É muito bom. É muito bom mesmo. Nem sei quanto tempo de vídeo já foi. Mas eu tô falando bem do anime. Porque eu gostei mesmo. Tem problemas no anime. Sim. No mangá, eu não sei. Tem alguns problemas de ritmo. Algumas coisas que ficam estranhas. Mas... Falar a verdade. Não me incomoda tanto, né? Porque a alma do negócio. A open, a abertura. Ou a ending. Tudo aquele cadenciamento de eventos ali. Que são meio caóticos. Que são meio aleatórios. Num mundo absurdamente brutal. Onde não tem nenhum tipo de sentimento pelo outro. Onde o protagonista morre que nem barata. Literalmente. Ou revive depois. Porque tem a Noe que revive eles. E tem aqueles caras da cruz. Dos olhos de cruzes. Que são misteriosos. Que tem pouca magia. Que morrem a rodo também. A vida não tem valor nesse cenário. A vida é descartável. Então é um... Então tá com o melhor amigo desse cara aqui. Que eu não lembro o nome. Vamos pegar o nome dele. Que é o... É... O Fujita. É o Fujita, né? É o Fujita. O Fujita, mano. O melhor amigo dele. Ele vira farinha na mão do Kaemon. E... Ops. Lugar errado. E daí... Tipo... Desaparece, né? O personagem nem foi apresentado. Ele era coadjuvante e tal. De boas. Mas... O modo como foi tratado. O modo como ele foi assassinado. Foi brutalíssimo, tá? Que ele também tava fazendo merda ali no mundo do Hall, né? Porque os feiticeiros vão lá só pra zoar. E... Zoar mesmo, né? Testar magia em cobaia humana. É tipo... Filha da puta, né? Mas os caras são lazarento. Eles vão lá só pra zoar os humanos que não tem nem... São indefesos perto de um monte de mago lazarento poderoso. Que é insano, assim. Tipo... Cortar aqui as imagens. Dois e mais, né? O tour que vocês fizeram pelo Google. Mas, enfim. É brutalíssimo. Os magos vão lá simplesmente pra... Fazer o que bem entenderem com o corpo alheio. Pra testar o seu potencial mágico. Aí tem uma porta mágica que eles abrem. Tem os demônios no Doror Redouro. Que eu não tenho a mínima ideia o que significam. Eu sei que são extremamente poderosos. Tem um monte de ritual dos magos. Eles fazem rituais, danças. Pra fazer oferendas. Pros demônios. Os demônios são poderosíssimos. Só que eu não sei a parte política dos demônios ainda. O anime acabou, logicamente. Eu não abri o gel todo do mangá. Então tem muito mais coisa. O mangá acabou, se não me engano, em 2008. Então tem muito mais coisa que pode ser trabalhada. Espero que tenha a segunda, terceira temporada. Até que termine a adaptação. Eu acho que fez sucesso. Estou na Netflix. Então deve ter feito sucesso. Então eu espero mesmo que tenha as outras temporadas. Porque é um cenário adorável. Logicamente o anime não é tão pesado quanto o mangá. Porque o mangá pode ser grotesco. Pode ser uma carnificina humorística grotesca. Então o título do vídeo vai ser a carnificina satírica. Que eu acho que é uma boa palavra. Mas enfim. E eu falando do Ouro Redouro. É um anime que eu gosto. É um anime com uma estética linda. É um anime com uma trilha sonora linda. É um anime com uma personalidade de dubladores incríveis. Personagens extremamente carismáticos. Não tem vilão. Você adora os antagonistas do anime. E eles tem histórias. A história do Waze sendo cineastra. E fazendo os babaquis dele até criar a organização dele. É puta que pariu. O Ouro Redouro é engraçadíssimo. Enfim. E toda a jornada do Kaiman buscando a sua identidade. Porque ele não tem memória. Buscando a sua identidade. Buscando quem ele era. E a Nicardo no seu trauma de ser sido uma maga. E sendo copilada. Copilada não. Tentando ser cooptada. Cooptada pelo Wayne. E o Wayne querendo ela como parceira. Eternamente. Aquele esquema lá que teve no finzinho. E as lutas são muito boas. Tá. No mangá deve ser bem melhor. O anime como eu falei. E o CGE. Esse é um ponto de crítica do CGE. A fluidez não funciona tão bem. Então as lutas elas ficam um pouco travadas. Eu não gostei muito disso. Alguns pontos negativos o anime tem que ter. Não é perfeito. Mas. É um anime que vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Quem não gosta desse tipo de estilo de humor satírico. O extremamente carnificina. De gore constante. E não é uma boa pegada. Como eu já não tenho tanto problema com isso. Pra mim é bem bacana. Então é isso pessoas. Quem não viu eu recomendo. Quem já viu. Quiser comentar. Comenta. Esse é um vídeo. Meio em diálogo com um dos colegas aqui de telespectadores do canal. Que por incrível que eu pareça tem telespectadores. Que bom. Não sei. Eu faço por hobby né. Se não tiver ninguém vendo pra mim. Tudo faz. Tem outros vídeos no meu canal que tem zero view. E eu não dou a mínima. Se não ver. Eu tô nem aí. Eu fiz porque eu quis. Mas quem viu. Quem vier a ver esse vídeo e gostar. É uma recomendação. Se ninguém vê. Então não tem problema. Mas eu tô fazendo também parte. Como uma prestação de contas. Pra uma pessoa que veio aqui. E que gostou. Deu alguns vídeos. E que. Enfim. Que bom né. E então também serve um pouco como diálogo. Com a comunidade otaku. Que eu também faço parte. Claro. E da qual eu estou. Lado a lado. Caminhando na nossa jornada. Vendo animes divertidos. E vendo Dorohedoro. Que aliás. Só pra pontuar. Eu adoro esse nome. Dorohedoro. É um nome. Da hora. Aliás. Todos os nomes né. São bons. Shin. En. Nikaido. Mas eu falo do título do anime. Do manga. Dorohedoro. É. Rima. Rima sabe. Eu gosto de falar a palavra. É bobeira. Mas é isso pessoas. Esse é o review. De 15 minutos do anime. Falando do anime né. Não tô. Tô dando spoiler um pouco também. Mas é. Falando sobre o que eu achei. Sem um tema central. Ou com um pouco de tema central. Mas bem pouco. Que é o que eu gosto de fazer né. Quebrei um pouco a regra aqui. Pra falar do anime. Mas de maneira espontânea. Mas é sempre legal ter um tema de norte. Dentro do anime. E eu tanto falar. Não tanto do anime. Mas sendo. Do tema norte. Do tema central. Que eu elenco. Pra falar do anime. Como eu fiz em. Inzouken. Como eu fiz em. Outros que vão sair. Outros vídeos que vão sair. Ou nos próprios vídeos. Da temporada passada também. Que eu falei de. Não lembro o que eu falei. Ah. Falei de vários animes aí. Do canal. E animes de temporada. Eles tem temas. Alencados. Como o norte né. Foi aquele dos dragões. Que eu falei também. Falando do. Do carnivalismo. Do canibalismo não. Do ser carnívoro. E ser vegetariano. Mas é isso aí pessoal. Obrigado mesmo. Vejo o anime. De novo. Falando isso. E eu vou acabar o vídeo por aqui. Falou pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.